Não, não, não é, ninguém reclamou, não. Pelo menos não fizeram comigo a reclamação. Mas já com o Miguel, acho que alguém já falou. Miguel Nabuco, né? Quer dizer, a reclamação do pessoal é que vem novo modelo, aí tem que comprar um novo modelo, o modelo que tem está ultrapassado, ele já ouviu alguma coisa por aí, né? Ou é da própria raciocínio dele, sei lá. Eu não perguntei ele, não. O problema é que, de fato, eu lanço modelos melhores e eu faço isso em nome da ciência, em nome da ciência, e também para despistar os piratas. Mas vocês ficam numa situação ruim, né? Porque logo o seu amplificador está ultrapassado. Então, eu vou poder eliminar isso. Em vez de você ter que comprar o novo modelo e ficar com o seu, e ficar tentando vender, tem um cara aí no Mercado Livre da Bahia vendendo o dele. Quer dizer, certamente comprou, aí está apertado de dinheiro, quer vender, ou então está de olho no DX Pro, no DX Classic 2, sei lá o que ele tem em mente. Está lá no Mercado Livre vendendo a placa dele. Ou vocês vão ter que fazer isso, vender a placa de vocês para comprar um novo modelo que vocês tenham vontade, uma outra marca, ou um novo modelo DX, como vocês quiserem, é claro, né? Vocês ficam com esse impasse. Bom, eu também posso fazer esse trabalho de revender a placa. Eu faço uns cálculos lá, onde essa placa fique a um preço bom para mim, que também alivia a despesa de vocês. Então, transforma a placa que vocês têm em algum valor pecuniário para facilitar vocês adquirirem um modelo mais novo. Eu pego essa placa e jogo no Mercado, não no Mercado Livre, né? Jogo para vender a um preço baixo. Como aparelho usado, como placa usada, entendeu? Então, assim, permito que você que quer sair do DXS, ir para o DXS Pro, se for o teu conveniente, ou sair do seu DXS e quiser ir para o Classic Pro, Classic Pro, não, Classic 2, enfim, ou qualquer um outro modelo que eu venha a lançar, os meus, né? Com relação ao do Zimmer, não. De repente, pode ser interessante. Eu estou pensando aqui, essa decisão do futuro, né? Você vê, o DXS Pro nem foi lançado. Daqui a dois meses, então, eu vou ficar cozinhando isso no lançamento. Provavelmente, o DXS Pro vai ser vendido. DXS Pro, DXS Pro mesmo. Mas sei que vai ficar muito dono de DXS com o dedo na boca, chupando o dedo, né? E pensando, né? Como diz o português, Iá pensai, Iá pensai. Ora, eraios. Iá pensai. O que é que eu faço com este que está cá? Vou comer ela? Eu vou comer ela no café da manhã? Como vai ser? Entendeu? É um problema mesmo. Não é um problema só para o português, não é um problema para nós também. É. Nah, bro.